Descendo, vem o carro descendo Opa Bora Bora, 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 bora Bota, 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 bora Abra aí Atra diego Peraí em casa, por favor Tereza O sertão está presente Pode se bora Junta o carro aí Isso Tá bom aí, tá bom aí Quem é a roda da democracia, agindo a bandeira, levanta a mão, pessoal levanta a mão e sai do chão, olha Laurinha Gente, quem está nas calçadas, por favor, vamos acompanhar, quem está nas calçadas, vamos para a rua Mais uma vez eu peço, mais uma pistada preta no carro do chão